Olá queridos, bom dia, que tenhamos um domingo abençoado por Deus, que o nosso domingo seja iluminado, que o nosso domingo seja extraordinário, seja maravilhoso, eu creio que Deus é poderoso para fazer você receber a qualquer momento uma boa notícia, eu acredito que Deus é poderoso para fazer você receber a qualquer momento uma grande bênção, ainda que hoje seja domingo, primeiro dia da semana, eu acredito que ele pode abençoar muito a tua vida, a tua casa, a tua família, o teu trabalho, eu acredito que ele pode abençoar muito a tua saúde, pois para ele não há nada difícil, para ele não há nada impossível, mas estamos falando do Deus do impossível, Deus que pode tudo, e eu creio, continuo acreditando, que ele criou essa conexão entre você e a gente, entre nós, para que pudéssemos unir a nossa fé, para que pudéssemos ver um grande resultado positivo na nossa vida, Davi, ele queria muito ser ouvido, ele queria muito ser atendido por Deus, lá no Salmo 61, ele disse, escuta-me, ó Deus, ouve os meus pedidos, a minha oração, Davi, ele tinha o desejo de ser atendido, ele tinha o desejo de ser ouvido, ele queria muito que Deus atendesse, ouvisse a sua oração, e eu sei que esse desejo você também tem, na sua alma, no seu coração, o desejo de ser atendido, o desejo de encontrar uma saída, o desejo de encontrar uma solução, o desejo de obter uma resposta, há quanto tempo você não ora, você não jejua, há quanto tempo você não pede, há quanto tempo você não clama a Deus, por uma mudança, e eu sei, eu sei que é do desejo dele, é da vontade dele, que você não sofra mais, e é por isso que agora, nós vamos unir a nossa fé, em oração, nós vamos clamar a Deus, nós vamos falar com Deus, nós estaremos subindo o monte ainda, essa semana, estaremos subindo o monte mais seis dias, mais seis dias, para completarmos os 21 dias de subida ao monte, hoje, estamos levando o seu nome na nossa camisa, estamos apresentando a Deus, o nome desse teu familiar, estamos pedindo a ele que entre em ação, e ele vai atender, ele vai ouvir, e algo muito bom vai acontecer, coloque agora rapidamente o seu nome nos comentários, hoje é domingo, nós estamos já nos preparando para irmos à igreja, teremos o nosso culto aqui em Curitiba, às nove horas da manhã, e depois às três horas da tarde, nós estaremos abençoando você, estaremos abençoando a sua casa, a sua família, se porventura você não mora em Curitiba, você mora em outro estado, em outro lugar, você poderá acompanhar, você poderá acompanhar a oração, através do Youtube, você entra nove da manhã lá no Youtube, e acesse o nosso canal, da Recomeço Amor e Família, por isso eu sempre digo, para que as pessoas se inscrevam em nosso canal, e ativem o sininho, para que quando entremos ao vivo, elas recebam a notificação, vamos orar, vamos falar com Deus, Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu sei que o Senhor tem visto a dor, a aflição, a angústia, a amargura, eu sei que o Senhor tem visto o desespero, eu sei Pai, eu sei que nada passa desapercebido, de diante dos Teus olhos, e eu Te peço Senhor, toca na vida de cada pessoa agora meu Pai, toca na vida de cada pessoa que está aflita, que está nervosa, Senhor que está abatida, que sente dores, pessoas que talvez não tenham conseguido dormir, durante toda essa noite, toda essa madrugada, Deus eu Te peço por favor, intervenha nessa situação, que humanamente falando, é impossível de ser resolvida, toca no coração desse marido, no coração dessa esposa, Senhor eu Te peço, quebra essa maldição, Senhor eu Te peço, desfaça agora todo o mal, que talvez tenha sido feito para prejudicar o relacionamento, a felicidade, a alegria desse casal, para que os filhos estejam sofrendo, para que ele esteja com depressão, para que ela esteja com essa crise de ansiedade, preocupada, nervosa, sentindo dores, Deus eu Te peço por favor, toca nessa vida, traga Senhor uma resposta, a oração que estamos fazendo, que temos feito, porque temos perseverado, temos persistido, temos orado, temos jejuado, a nossa parte está sendo feita, e precisamos, ó Deus, uma resposta, então atende a nossa oração, coloca um basta, um ponto final, nesse sofrimento, nessa dor, e alegra Deus, o coração de cada pessoa, alegra a alma de cada pessoa, faça com que os dias de todos, sejam felizes e abençoados aqui na terra, Deus, eu estendo a minha mão agora, e eu declaro, a Tua bênção, eu profetizo a Tua bênção, sobre cada pessoa, eu profetizo uma mudança, uma transformação, Deus, eu profetizo que essa semana que nós iniciamos hoje, que essa semana seja maravilhosa, que nessa semana muitas pessoas consigam testemunhar, que algo bom o Senhor estará fazendo acontecer, eu creio e te agradeço pela resposta, em nome de Jesus, amém. Eu acredito, eu creio, Deus está trabalhando, talvez você diga assim, bispo, mas eu não estou vendo, eu não estou ouvindo, não precisa ver, não precisa ouvir, Deus trabalha em silêncio, quando Ele decidir honrar você, quando Ele decidir abençoar você, todos verão a glória dEle através da sua vida, tá bom? Continue orando conosco, hoje domingo, às nove da noite, nove horas da noite, nós vamos estar juntos na oração, juntos no clamor, mas antes das nove, nós vamos reprisar a oração lá do monte, às dezoito horas, acredite, dias melhores virão para você, tá bom? Que Deus abençoe, um ótimo domingo, e se você é de Curitiba, eu espero você na igreja Recomeço Amor e Família, aqui no bairro do Batel, tá bom? Deus abençoe, até mais.